Bom dia, gente! Dia nublado, gostoso, pôr uma preguicinha, mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar e vamos ficar em casa, é importante, ao mesmo tempo. Quem não pode ficar em casa, vamos cuidar. Vamos lá. Eu tô de longe, que a mesa tá bem farta hoje. Só tem meio PDA aqui, porque a outra metade eu dividi com a construtora. A concha e a polêmica tigela sem tampa, tá? 6,5 litros. As tigelinhas lótus, tipo travessinha, travessa lótus. A outra maior aqui, ó, e os descascador. 1, 2, 3, 4 descascador. A fruteira, olha que cor linda, gente. Não é preta, viu? É azul. Não tá dando pra ver não, mas é azul. E aqui já tá os espremedor também, ó. Espremedor morano, tá? Fiz um desafio aí, vendeu bem. Graças a Deus, obrigado a todos que compraram. Tem mais pra chegar. Vitrine. Garrafinha de 310 vermelha. Tá parecendo laranja, mas é vermelha. O potinho das princesas, que ninguém sabe pra quem é, né? Ó, é lindo. Ele é dourado, o desenho. O estêncil, pra coleção da nossa Liz. As refribox, eu pedi por enquanto só essa. Que é de uma cliente, mas depois vai ter mais. Aqui foi, deixa eu continuar a vitrine, vai. Açucareiro, falicarbonato. Tampinha preta, ele tem um mecanismo aqui que fica abertinho ali no biquinho pra você despejar. Foram dois. A instantânea pipoca, eu tenho uma dessas que eu ganhei da minha líder no sorteio, minha Denise. Ah, é com rosa. Não lembro. Rosa, rosa, rosa. Deixa eu ver se tem o nome aqui. Não, tá escrito rosê. Mas ela é inteira rosa. Rosa quartzo. Ela é inteira rosa, leitosa. Não é transparente. Aqui, ofertas da hora. O alho. Ó, tia Cidinha. E Kelly, chegou. Tá? A redondinha tomate. Eu não resisti, eu acho que eu vou pegar ela pra mim, porque eu amei essa cor dela. Isso que a pessoa não faz bistrô, né? Essa é? Uma erva assim. Noz moscada. Tá? Vai estar em pronta entrega. Os modularzinhos que estavam na revista que eu fiquei tentada a pegar, mas não peguei. Agora eu vou colocar junto com o meu screen care, pra guardar algodão e cotonete. O modular grandão dos que veio de indicação, da minha cliente Antônia lá do Goiás. Isso foi ofertas da hora. E aqui é o brinco semanal, que é meu. Maravilhoso. Eu amo. Instantânea é vida. 575, pra gelinha. Bem linda essa. 400ml. E essa aqui que eu acho que é 4 litros e pouco. Gente, olha essa aqui que linda. Maravilhosa. Lamento, mas já é minha. E as da outra semana também. Bom, meu pedido foi esse. Minha mesa tá linda, bem azul. Tá? E semana 13, tá bom? Já enviamos da semana 14. Já estamos na semana 15. Acho que é isso. Um grande beijo pra todos. Fiquem com Deus. Que Deus possa estar agindo na vida das famílias que tem alguém internado aí. E tudo possa se resolver. Pra quem perdeu alguém aí. Meus sentimentos. O acolhimento de Deus na vida de vocês. E gente, vamos cuidar. A coisa tá séria, tá feia. Vamos fazer o que a gente pode. Claro que fé, um coração movido por esperança, também ajuda bastante. Mas vamos ter sabedoria e fazer aquilo que tá sendo recomendado, né? Se Deus deu sabedoria pra gente, é pra gente também saber um pouco o que fazer. Beleza? Um grande beijo. Obrigada a todos que se inscreve aí. Que deixam um comentário. Que deixam curtir. Um grande abraço pra vocês. Uma boa semana. Coberta de proteção. E paz. Beijo. Tchau. 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 Tchau.